Agora que descobrimos o que o Luffy pensa sobre cada chapéu de palha e o que ele pensa sobre seus melhores amigos, chegou a vez da gente saber o que o Luffy pensa sobre cada membro da sua família. O que ele pensa sobre o Dragon, seu pai que ele nunca conheceu. Dá pra gente imaginar o que ele pensa. E sobre sua mãe, que o Luffy nunca viu ou se questionou se ela existe. Será que é o Crocodile? Dá pra saber também. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, então segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Sabo, irmão. Depois que eles compartilharam qual por disso aqui, Luffy, Ace e Sabo se tornaram verdadeiros irmãos. O Sabo, pro Luffy, pode ser considerado como o irmão bonzinho ou o irmão mais legal. Era sempre o Sabo que defendia o Luffy em qualquer situação contra o Ace, que salvava ele de toda e qualquer situação, enquanto Ace preferia deixar o Luffy resolver seus próprios problemas. O Luffy também respeitou a decisão do Sabo em se sacrificar e perder sua liberdade quando eles foram capturados pelos piratas Blue Age. Tudo isso pra salvar Ace e Luffy de serem capturados e mortos. Então, o Luffy respeitou muito a sua decisão. E até chorou a noite inteira quando descobriu que o Sabo morreu. Ele se culpou de não ter ido atrás de resgatar o Sabo, porque pensou que ele viver na nobreza com a sua família era o melhor caminho. Quando, na verdade, não. O Sabo nunca quis viver naquele local. Então, Luffy se culpou e chorou a noite inteira pela morte do seu irmão. Mas isso também desencadeou diversas atitudes em Ace e Sabo pra que eles viessem realmente a se tornar grandes piratas. Primeiro, que eles decidiram que, de todas as formas, eles iriam pro mar. Eles teriam a maior liberdade do mundo. Mas, especificamente no Luffy, ele criou um desejo absurdo de se tornar mais forte ou absurdamente forte pra proteger tudo. Pra que ninguém mais desapareça da sua vista. E é isso que o Luffy aplica hoje em dia. Ele se tornou tão forte que consegue proteger todos os membros do seu bando e não cobra que eles sejam fortes também, mas que sejam pessoas que ele gosta de conviver. Além de que decidiu que os dois viveriam uma vida sem arrependimentos, tendo a maior liberdade do mundo. Aqui o Luffy pensou que tinha perdido seu irmão. Mas, 12 anos depois, eles se reencontram e a gente tem a melhor reação possível. Nesse momento, o Luffy chorou feito um bebê de tanta felicidade. Ele saltou em cima do Sabo e, por um momento, voltou a ser aquele Luffy caçula do passado, que sempre se apoiava no seu irmão mais velho, que, no caso, é o Sabo. Só de olhar, o Luffy confiou extremamente na força do seu irmão e permitiu que ele tomasse o seu lugar e comesse a Mera Mera Nomi, que herdasse o poder do seu irmão. E, mais tarde, ficou extremamente feliz ao descobrir que o Sabo herdou os poderes da Mera Mera Nomi. Após isso, ele também ficou extremamente preocupado com a segurança do seu irmão após o ataque à base dos revolucionários. O engraçado disso tudo é que ele não teve nenhuma reação ao seu pai ou ao bem-estar dele, mas só quis saber do Sabo. Ele só se acalmou nessa situação quando Pedro disse que, se não noticiaram a morte de ninguém, nenhum dos revolucionários morreram, porque senão estaria estampado na primeira capa. Mas também ficou descrente quando saiu a notícia de que o Sabo matou o Rei Cobra, sendo que o Luffy sabe os ideais do seu irmão e que ele nunca faria isso porque ele luta pelo bem das pessoas. Por isso que ele está no Exército Revolucionário. Garp, avô. O Garp é o avô de sangue do Luffy e foi incumbido de cuidar dele desde quando ele era um bebê. Tudo isso às escondidas. Por isso o Luffy ama e teme o seu velho. Mas ele mais teme do que qualquer outra coisa, porque o velho é doido. Primeiro que ele resolveu treinar o Luffy ou dar um treinamento de guerra pro Luffy pra que ele pudesse se tornar um homem forte e posteriormente um marinheiro forte. E ele sempre batia no Luffy. E quando o Luffy comeu o Mako Manomi, passou a bater usando o Haki pra realmente doer. Ele jogou o Luffy em situações extremas, como jogar de penhascos numa floresta cheia de monstros, jogar em balões, tudo isso pro Luffy sobreviver e se tornar forte. Pra obrigar o Luffy a se tornar um marinheiro. Tudo isso com o pretexto dele se tornar um homem forte. Mas o Luffy reconhece a força do seu velho e sabe que ele é um monstro. Por isso, desde o começo, ele nunca quis lutar contra o seu avô e disse pra nenhum dos seus companheiros revidarem contra ele lá em Water 7. Porque ele sabe que ninguém conseguiria vencer o Garp. O Luffy não percebeu ou demorou pra perceber, mas eles são basicamente iguais. Eles são cabeças ocas super fortes e conseguem dormir em qualquer situação adversa. No meio de uma batalha, não importa, eles vão pegar no sono e eles vão dormir. Além disso, o Luffy não se importa com os títulos que o Garp tem ou os seus feitos. Ele não tá nem aí. O Garp sempre será só o seu avô, o seu avô querido. Mas por ele sempre estar em forças antagônicas, foram obrigados a lutar quando o Luffy tentou resgatar o Ace em Marineford. O Garp, como marinheiro, tentou parar o Luffy, mas não conseguiu. Na verdade, ele se deixou ser derrotado. E um Luffy relutante acabou juntando todas as forças que tinha pra conseguir superar o seu avô. Até porque ele sabia que não conseguiria vencer se o Garp lutasse a sério e também não queria bater no seu próprio avô. Então ele juntou coragem e seguiu em frente pra conseguir resgatar o seu irmão. Dragon Pai O Dragon é pai do Luffy, mas só porque colocou ele no mundo. Por isso, o Luffy nunca soube ou se perguntou se questionou se realmente tinha um pai. De tão irrelevante que esse fato é pra ele. O Garp é essa figura paterna que o Luffy tem. Mas se assustou ao saber que ele tava lá em Logitown pra sua partida. Mesmo que o Luffy não saiba que foi seu próprio pai que o salvou do Smoker. E por isso ele conseguiu zarpar. Muito menos se importou com a sua posição. Ao saber que ele é o homem mais procurado do mundo, que ele é o líder do exército revolucionário. Ele tacou o Folda-se e não se importou com isso. E o Luffy nunca teve qualquer curiosidade em relação a saber sua localização, seu bem-estar. Ou até mencionar sobre ele. O Luffy não se importa com nada disso. Ele só mencionou lá em Pelldown porque o Ivankov falou no Dragon. Aí o Luffy falou, ah, Dragon? Ah, esse cara aí é meu pai. O Luffy só falou basicamente isso. Mas ele teve alguma reação ao ver a foto do seu pai. Ele realmente se espantou. Como ele nunca tinha visto o rosto do seu pai, ficou espantado no momento que viu a foto dele ao lado da foto do Sabo. E aí se questionou se aquele cara era o seu pai. Mas notou que eles não são nada parecidos. E logo depois esqueceu dele. Só se importou realmente em saber o estado do Sabo. Não se importou em saber o estado do seu próprio pai. Pode ser porque o pai do Luffy é irrelevante pra ele. Ou porque o Luffy sabe da força do Dragon por ser filho do Garp e seu pai. E aí o Luffy pode confiar que ele vai conseguir se safar de qualquer situação. Mas o Sabo é totalmente diferente. De qualquer forma, o Luffy ficou indiferente em saber como seu pai estava. Mesmo sem ligar os pontos, o Luffy e o Dragon tem uma relação indireta que o Luffy nunca percebeu. Mesmo sem conhecer o seu pai, o Dragon sempre tem ajudado o Luffy de maneira indireta. Inicialmente a gente pode dizer que ele salvou o Sabo, que era o seu irmão. E por isso, o Luffy reencontrou o seu outro irmão que achava que tinha perdido. Depois o Dragon, em pessoa, salvou o Luffy lá em Logitown e permitiu que ele pudesse zarpar. O Kuma, por exemplo, evitou de matar o Luffy lá em Thriller Bark e depois salvou os Mugiwaras lá em Sabo. O Ivankov salvou o Luffy em Pelldown e ajudou que ele pudesse resgatar o Ace na Guerra de Marineford. Então, mesmo que o Luffy não saiba ou não se importe com o seu pai, no fundo algo me diz que ele realmente sabe dos feitos e tem algum sentimento positivo pelo Dragon. Isso é o que vai fazer, quando eles se encontrarem, eles estabelecerem uma relação de amizade, que posteriormente pode até evoluir e posteriormente se tornar algo muito mais próximo do que realmente é um pai com um filho. E se você estiver gostando desse vídeo, vai gostar do vídeo falando sobre o que o Luffy pensa dos seus companheiros, dos Chapéus de Palhas e também dos seus melhores amigos. Se você quiser assistir esse vídeo, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Ace, irmão. Assim como foi pro Sabo, Luffy e Ace se tornaram irmãos após compartilharem copos de Saki. Mas só depois que o Ace percebeu que não conseguiria matar o Luffy depois de tentar por três meses seguidos. E ele tentou de todas as formas, mas não conseguiu. O Ace só realmente cedeu quando confiou no Luffy, porque o Luffy preferiu morrer a revelar o segredo de Ace e Sabo, porque não queria correr o risco deles não serem mais amigos. E o Luffy até declarou que Ace era muito importante pra sua vida, porque ele não queria ficar sozinho, ele não queria viver sozinho. Então após isso, eles viveram inúmeras aventuras e perigos sozinhos, e então selaram essa relação de irmandade com copos de Saki se tornando verdadeiros irmãos. O Ace, pro Luffy, é sua única família ou foi sua única família no passado. Porque mesmo tendo seu avô, o Luffy sempre vivia sozinho, vivia na solidão, porque o Garp não tinha tempo pra ficar com ele. Então Ace e Sabo eram a sua nova família. Pro Luffy, o Ace era seu irmão malvado, porque sempre pegava no seu pé, não pegava leve nas lutas ou brincadeiras, e sempre batia e insultava o Luffy quando podia. Ele não hesitava em fazer isso. Mas a relação entre eles dois se tornou tão próxima ou mais próxima após a morte do Sabo, ou a suposta morte do Sabo. Foi após isso que o espírito protetor do Ace se tornou extremamente grande, e não permitia que o Luffy corresse qualquer tipo de perigo. O Ace adquiriu esse espírito protetor em relação ao Luffy. Após isso, eles só vão se encontrar em Alabasta, e o Luffy ficou extremamente feliz ao reencontrar seu irmão. Eles disputam força, e o Ace conta que agora faz parte do bando do Barba Branca, o que deixa o Luffy muito feliz. Essa relação de irmandade é tão absoluta que, mesmo sabendo que cada um tem sua própria jornada e companheiros, o Luffy não hesitou em nenhum momento em sacrificar sua vida para resgatar seu irmão, o único irmão que sobrou para ele. Mesmo após diversos apelos do Ace para o Luffy não seguir em frente, o Luffy não queria nem saber. Ele continuou porque, afinal de contas, os dois são irmãos. Depois que o Ace morre em uma despedida emocionante, o Luffy se quebra totalmente. Mente e corpo param de funcionar, e ele fica incapaz de ter qualquer reação. Ele morreria nessa guerra se não fossem seus companheiros para tirarem ele de lá. Após isso, o Luffy perdeu a vontade de viver completamente. Ele só queria morrer, e não acreditava que o Ace realmente tinha morrido. Ele só realmente voltou ao normal quando lembrou do que ainda não tinha perdido, que nesse caso são seus companheiros, são os chapéus de palhas. Essa lealdade e irmandade do Luffy em relação ao Ace permanece até hoje, porque ele não permitiria que qualquer um possuísse o poder que foi do seu irmão. Ele até lutou para isso e só cedeu quando o Sabo quis comer esse poder. A gente pode dizer que ele ainda não superou a morte do Ace e odeia quem fala sobre isso. Ele até se culpa por não ter conseguido salvar o seu irmão. Quando eles se reencontram lá em Dresrosa. E mesmo que o Luffy não tenha superado, ele aceitou o fato. A gente vê isso quando ele declara para o Otama que o Ace morreu. E não fica choroso ou não derrama nenhuma lágrima em relação a isso. Mãe do Luffy. Quando se fala da mãe do Luffy, não tem como citar o Crocodile. E a teoria bizarra de que ele poderia ser a mãe do Luffy. Essa teoria só começou depois que o Ivankov falou sobre um segredo do Crocodile que ele poderia contar. E aí muita gente relacionou o poder do Ivankov em transformar homens e mulheres e vice-versa com o Crocodile. De que ele poderia ter sido uma mulher e aí se tornou um homem. Além da relação muito próxima de Dragon e Ivankov. O que faz muita gente se questionar se o Crocodile não era uma mulher, teve uma relação com Dragon e acabou se tornando mãe do Luffy. E aí a gente tem diversos pontos na obra que podem até fazer a gente pensar que isso é verdade. Inicialmente que a foto do Crocodile quando criança é imperceptível se realmente é um homem ou uma mulher. Quando o Oda desenhou todos os chitibocais crianças. Na execução do Roger, o único dos chitibocais que aparece de costa e não podemos ver o seu rosto, a sua face, é o Crocodile. Além disso, na execução do Roger no live action, aparece diversos chitibocais. E um deles aparece sendo uma mulher ou tem um foco sendo uma mulher. Muito provavelmente poderia ser o Crocodile nessa cena aqui e ficou implícito. Tudo isso indica que o Crocodile pode ter sido uma mulher no passado. Agora em relação a ele ser a mãe do Luffy, isso só é possível ou muita gente só pensa pela relação próxima do Ivankov com Dragon e com o Crocodile também. Bem, agora como saber o que o Luffy pensa sobre a sua mãe? Assim como é para o Dragon, o Luffy vai cagar para quem são seus pais biológicos. Ele não pensa sobre ter uma mãe e nem vai se importar com ela se ela não tiver uma importância ou se ela não tiver uma relevância em sua vida em algum momento. Então se e quando o Luffy descobrir que tem uma mãe verdadeira, uma mãe biológica, ele não vai se importar com ela assim como não se importa com seu pai. Agora sobre a sua verdadeira mãe, que no caso é a Dadan, que foi quem o criou, o Luffy tem diversos sentimentos em relação a ela. Primeiro que ele acha ela uma velha turrona, e desde o início ela não pegou leve com o Luffy, mas ele nunca se abalou. Mesmo depois dela ter ameaçado e feito diversos desafios para ele, ele não se deixou ser abalado. Então ela disse, ah, se você não trabalhar você não come, se você caçar você não come, e isso é o que uma velha turrona faz. E mesmo odiando bandidos da montanha, ao longo do tempo o Luffy começou a se afeiçoar a Dadan e seus companheiros e seus bandidos, e gostava de todos eles. Até no final, ele pediu que todos fossem ver sua partida para se tornar um pirata. Então nesse momento, o Luffy já via a Dadan como sua verdadeira mãe, e ela chorou como uma verdadeira mãe quando ele zarpou para o mar. E não vê a hora de reencontrar com todos eles, sua verdadeira mãe, que foi quem o criou, e todos da Vila Fuxa. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse vídeo. Vocês concordam, discordam com o que eu falei? Tem alguma coisa a acrescentar? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos sobre o que o Luffy pensa, sobre os seus companheiros e sobre os seus melhores amigos. Se vocês quiserem assistir, os links vão estar aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!